Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi? 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 A gente tava fazendo show, de repente você começou a dançar. Tudo bom? Tudo bom. Você veio com quem aqui? Eu vi que é minha namorada. Tá ali. Cadê a namorada? Ah, tá ali? Aquela com vergonha mesmo. É sempre assim? É bobo assim. Sabe o que acontece? Ô Pedro, é sempre assim? Ele dança assim? Ah, na moral, véi. Ai, eu... Quer que eu desenhe? Não, é que é difícil. A gente precisa decorar. Ó, A, E, I, O, U. E sobrenome? U, U. É que o que acontece, né, André? Às vezes a gente tá fazendo show e as pessoas começam a dançar. Mas não tem problema, é que atrapalha um pouco o show. Ah, não, entendeu? 3, 2, 1, olhos abertos... Não, eu vou perguntar pra namoração... Tá bom dançar! É que atrapalhou o show, pô! Desculpa! Ele costuma dançar assim? De vez em quando... Oh, não, meu... Qual que é o seu nome? A Diana! Qual que é? A Diana! 3, 2, 1... Olhos abertos! Que cicante... Pode sentar lá, obrigado! Não, tá atrapalhando... E aí, gostaram? Não deixem de me colocar... Curtir o nosso vídeo... Se inscrever no nosso canal... E assistir ao próximo vídeo!